Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Do nada, velho. Querendo roubar a casa do cara, o cara me estranhou. Oxi. Aí, deram sorte? Eu não. Não, tô nos trailers aqui, mas também não tô conseguindo nem entrar, mano. É, só consegui a semente filho mesmo. Aí é foda, tem que deixar aí. Não quer ele, não? Ai, velho. Tô? Tu para? Eu quero. Segundo uma pesquisa profunda aqui de conhecimento, a fêmea gera mais semente. Exato, mas é ela que a gente precisa, mano. Porque se a gente só plantar uma, não vai fazer nada. Não, é a fêmea, tem que ser a fêmea e o macho. Não, eu tenho a fêmea, preciso do macho pra poder dar semente, se não, tipo, uma flor, entendeu? É, se não tiver o macho, não dá semente mesmo. Mas eu nunca vi... Semente cruzar? Cruza, cruza sim. Mano, tem como... Tem que ajudar o macho pra poder dar semente. Tem que ter um macho perto, entendeu? Aí, tudo isso aí. Você vai rastando com a fêmea? É, não, tipo, só de o macho estar perto e polinizar ela, acho que já... Mas eu não sei se é assim que funciona, entendeu? Caralho, velho. Louco, polinizar. Eu nunca imaginei que plantar maconha era tão difícil, velho. Mas dá trabalho, né, pô? Tem que ter estudo, a fêmea, o caralho. Caralho, a maconha nasce de um amor, né, velho? De plantas. A maconha era porro, né? É brincadeira. O cara não é burro, não. Não, mas... Na verdade, eu acho que o maconheiro é burro. É, o cara que faz, não, né, pô? O cara é um traficante ali, né, meu? Não, não. O que foi de usar o que tá fazendo? É, se quiser fazer um teste de qualidade. Deixa esse aí comigo. Eita! Tem uns especialistas, galera. Eu acho que não joguei bem. Ó, eu sei perfeitamente quando ela é pura ou... Caraca, mano. Já vi que só tem maconha. Fumano, só pelo cheiro qualquer. Fumano, pô. Já vi, já viu? Mas cuidado, viu? Porém, que isso aí só vai plantar só e vão usar tudo. Olha como tá fácil fazer dinheiro na verdade. O cara acabou de lançar na porta, ó. Vê que tu pede cabra. Aí o outro respondeu, quanto? Ele falou, meu cliente. Pediu lock. Na munição é meu. O quê? É assim que eu ensino você a ficar aqui no meu curso. Ah, o cara tá, véi. A oportunidade que faz o ladrão. Exatamente. É todo dia, né? Saiu esperto, né? Por nenhum não tão esperto na rua, né? Ah! Todo dia tá um malandro, ontário. Quando os dois se cruzam, dá negócio. É, pô. E aí, rapaziada. Nada, mano. Tá de noite, véi. Não consegui nada. É difícil, as caras estão tudo trancados. Ah, tem cara aqui, véi. Ah, mano. Tem cara roubando aqui onde que eu tô, véi. Eu não lembro nem de que eu coloquei meu carro. Ah, cheio. Ah, cheio. Ah, eu tinha conseguido, mas eu não consegui passar. Ah, não, vai. Ah, vamos ver da foto. É, eu consegui, mas eu consegui. Boa, boa. Deu certo, foi, mas deu certo. Vou tentar outra aqui. Tá todo mundo entrando. Vai, ele. Cara, eu tô voltando aqui e o que você fez? Tem que ser só da sua internet. Mas se não entrar na casa, você tem que esperar um pouco. Pode? É o quê? Não, não pegaram. É o quê? É. 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 Meu Deus, velho, nada? NPC não denuncia a nossa polícia, não, né? Que que é NPC? Que que é NPC? Que que é ser, que que é... Americano, quero dizer Ah, droga... Ah, meu Deus! Ah, galera, galera, galera! Só ela, mano, só uma! Pra sair comemorando os Otafoguetes! E aí E aí E aí E aí Mano Tem que chamar, velho! Quando é assim, tem que chamar! Alguém sabe alguma música que chama maconha, velho? Ô, louco, o Rafael chegou aqui na hora, Rafael! Não tô falando nada desse tipo de coisa, né? Do jogo, hein, mano! Nossa, se fosse minha mãe aqui, já era! A casa caiu! Ia puxar o cabo na hora! Acabou o live! Para pra abastecer ali, que senão eu vou ficar no meio do caminho! Sem gasosa, sem nada! Matuei, caralho! Tuezinho! Aí falou, hein! Fui de banheiro! Vamos ver! Porsche Meca preparada! Não se esqueça! Humildade nessa! Vamos tentar a filação! Rota de cima pra baixo! Sobe primeiro! Depois que você desce! Ah, fechou! Mano, nada ainda! Mano, nada ainda! Tô fazendo! Tô fazendo! Tô fazendo! Hã? Tô fazendo! Conseguiu! Conseguiu! Beleza! Tô fazendo! E, deop cho pra me,quinha é! Tô fazendo! Tem uma cor, pessoal! Péroe! Eu quero pegar aqui em breve! Tô fazendo! Tô fazendo! Vamos lá. Eu vou acionar de novo. Fala aí. Você foi acionada, mas eu só vou correr se acionar de novo. Vou continuar. Ixi, depois vamos ralar, mano. A música, deixa eu colocar a música aqui, mano. Deixa eu chamar. A música, deixa eu colocar a música aqui. A música, deixa eu colocar a música. 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 Entra aí, house Vou deixar esse carro no cantinho ali Que eu já vou entrar na sua casa da direita Pelo amor de Deus Rádio comprometida Rádio comprometida Dá um nó e entrou na rádio Desliga a rádio O cara acertou a rádio ainda, velho Caralho, mano Muito difícil, velho É muito difícil O cara acertou a rádio O cara acertou a rádio Ai pessoal, pessoal, não pode desanimar, mano, as vezes a gente tá tipo assim, a um passo. Rap, 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 rap. Não, 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 não. E aí E aí E aí Mocê se é bom, caralho! Tá, porra! Tô com cinco machos? Que papo é esse? Abri o doce da porra. Mano, tô com cinco machos. Mano, cê tá zoando ou tá falando sério? Tô falando sério. Cinco machos ou cinco semente macho? Tô com cinco machos, pô. Né, você que precisava? Tadinho, brincadeira. Eu vendei teu discurso, tá de sacanagem, né? Tô com cinco machos? Mano, por favor, véi. Só mais um, mano. Tô com cinco machos ou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Preciso. Eu acho que eu vou querer também. Vou buscar. Hum 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 hum. Deepweb. Darkchat. Como é que eu faço pra mexer nisso aqui, véi? Ô, Loirinho. Fala aí. Mano, você tem a cara que... Você tem a cara que gravar tiktok comigo. Mano, gravar tiktok? Você tá achando que eu vou aparecer nesse tiktok seu? Que você dá golpe de todo mundo na cidade. Vem de chicote. Algema.